Entre nós Um desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que há de mim Eu tão louco a mim Pra cada louco arei Ele me envia no mar E com Ele eu me devo Eu tão louco Pra cada louco arei Ele me envia no mar E com Ele eu me devo Eu tão louco Pra cada louco arei Ele me envia no mar 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 Um desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que há de mim Eu tão louco a mim Eu tão louco a mim Pra cada louco arei Ele me envia no mar 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 Sous-titrage Société Radio-Canada A igreja será empatada Com filhas de ouro Acorpecerá A igreja será A igreja será A igreja será